O busão estacionado traz boas notícias. Significa que tem oportunidade de emprego por aqui. O novo projeto da Prefeitura de Rio Preto quer trazer mais facilidade para o Balcão de Empregos da cidade. O empresário que tem interesse em contratar funcionários, ele se cadastra e anuncia suas vagas de forma anônima. Em contrapartida, o candidato, a pessoa que está procurando emprego, também pode se cadastrar e vai ver os anúncios que estão ativos lá, podendo então adicionar interesse a esses anúncios. Só lembrando que a Secretaria do Trabalho apenas faz esse intermédio do empregador com o candidato. A gente não passa por nós o processo de triagem, de escolha de candidatos e etc. O Nicolas, por exemplo, está em busca da primeira oportunidade. Como só tem 14 anos, fez um cadastro no CIE, que disponibiliza vagas de estágio para o menor aprendiz. Com certeza, porque ao ajudar a família, ganhar meu próprio dinheiro, eu quero fazer algumas coisas, tipo entrar em uma academia, essas coisas. De acordo com o Cagé de São José do Rio Preto, fechou o mês de março com um saldo negativo de 345 vagas. Ou seja, foram mais demissões do que contratações na cidade. O Balcão de Empregos Itinerantes serve para reverter essa situação. A ideia é, ao longo do ano, passar pelos bairros da cidade para aproximar o candidato da vaga de emprego desejada. As pessoas passam, primeiramente, por nós, do Balcão, para atualizar um cadastro que eventualmente já exista, ou fazem um novo cadastro. A partir disso, se a pessoa estiver dentro dos critérios que a empresa busca, que o CIE, no caso, hoje está buscando, a gente direciona para passar por entrevista com eles, que vão tentar colocar esses candidatos, esses jovens, na verdade, esses jovens candidatos, colocar nas vagas que eles têm disponíveis, anunciadas lá no sistema deles. Depois do bairro Santo Antônio, o ônibus vai estacionar no distrito de Engenheiro Schmidt neste fim de semana. Qualquer pessoa maior de 14 anos pode procurá-lo para fazer um cadastro. E não pode ficar parado em casa. Aí, estou atrás de uma oportunidade.